Bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, minha gente. Hoje a história fica mais assim, mais interessante porque a gente percebe que, eu li através de um autor anônimo, mas é bem claro isto, só em dizer que você apoia Bolsonaro, você já afasta um monte de gente que não presta na tua vida. Então, isso é bem curioso, bem interessante para nós. Eu acho que isso nos dá a tônica para que a gente possa realmente reavaliar aqueles que estão à nossa volta. Aquelas pessoas que chegam perigosamente dizendo que são amigos, porque amigos nós já vimos o que está acontecendo. Bolsonaro pegou e resolveu deixar-se levar nos braços pela turma lá em Minas Gerais e veio um santo e o esfaqueou. Aqui ele pelo menos o esfaqueou pela frente. Depois disso, e paralelo a isso, nós tivemos aquela situação de um cara que estava como herói pelo Brasil inteiro. Nós devemos, inclusive, agradecer ao próprio Bolsonaro, porque vocês vejam bem, se Bolsonaro não o tivesse convidado para ministro e, com o passar do tempo, o que iria acontecer? Aquele cara iria continuar ganhando os ares de herói perante o povo e, agora, em 2022, possivelmente sairia candidato e levaria e destruiria mais ainda a nação, porque os preceitos que ele defende, os valores que ele apoia, são totalmente contrários aos valores morais, aos valores éticos preconizados pela nossa sociedade. Ou seja, ele é favorável, por exemplo, ao aborto, ele é favorável, por exemplo, às ideologias esquerdopatas, ele é favorável ao desarmamento, ele é favorável a um monte de coisa que, aparentemente, não é o que nós queremos ou que, pelo menos, não está caminhando ao encontro daquilo que nós queremos, né? Nós queremos uma sociedade onde o povo tenha um pouco mais de liberdade, tanto que vocês vejam, durante todo o tempo que ele esteve ali, um ano e três meses, ele esteve à frente do Ministério da Justiça e o povo sendo escorraçado, não em todo o tempo, mas uma parte desse tempo sendo escorraçado, o Alexandre de Moraes decretou a censura contra a revista Cruzoé e contra o antagonista. Tudo bem que o antagonista e a Cruzoé até sejam meio comunistas, mas isso não justifica que o STF, através do seu ministro Alexandre de Moraes, pudesse decretar a censura, fosse quem fosse, até porque se havia algo a censurar, seria as ideias esquerdopatas e não o trabalho jornalístico em si. O trabalho jornalístico em si, ele tem que ter autonomia, ele tem que ser respeitado para que ele possa cumprir aquilo a que veio. É lógico que existem jornalistas e jornalistas, alguns não deveriam estar onde estão, mas é aquilo que o próprio Bolsonaro tem feito. Não vou te responder e acabou. Quer escrever? Vai colher a matéria onde você quiser, já que você vai escrever do jeito que você quer. Então colhe a matéria, leia onde você quiser e depois escreva o que você quiser. Paciência, esse é o trabalho que você respeita como jornalista, então faça desse jeito, não tem problema nenhum. Então nós vimos que o próprio Moro não teve o menor respeito com o cargo que ele ocupava, porque ele deveria ter naquele momento se levantado e dito o não, não aceito, isso está errado e sem constitucional e acabou. Batia de frente e conseguia aquilo que queria. Não foi o que fez. Ao contrário disso, ele ficou quieto, deixou a bola rolar. Depois disso surgiram inúmeras outras coisas, como por exemplo, pessoas apanhando no meio da rua, sendo algemadas quando a própria lei foi mudada e nem mesmo criminoso pode ser algemado. Mas o cidadão de bem, o povo que paga as contas, o povo que paga os salários daqueles homens e também do ministro da justiça, estava sendo algemado e preso no meio da rua por conta de áreas que eles resolveram se alimentar. Eles resolveram dizer que eles eram o supra-assumo da ordem e que a partir de então eles saberiam dizer o que você deveria fazer. E a tua obrigação é ficar em casa, não é nem pôr o nariz para fora de casa, porque se você puser o nariz para fora de casa, você já está sujeito a apanhar daquilo que eles chamam as forças de segurança. Apanhar a ser algemado, a ser conduzido para a delegacia e ponto final. Assim como chegou com uma dor de barriga que seja no hospital, cuidado. Cuidado porque você vai ser tratado como uma vítima do coronavírus e a partir daí até a tua morte já será determinada pelo próprio Estado. Algumas pessoas que estão contratadas por Estados, não vou dizer exatamente qual agora, mas que estão, inclusive, aparentemente matando pessoas para inflar a contagem dos mortos por coronavírus. Quer dizer, o cara cai de uma laje, morreu de coronavírus. O cara levou uma bala, morreu de coronavírus. O cara teve um apendicite suporado, morreu de coronavírus. E por aí vai. Quer dizer, nada do que você queira ser, você poderá ser, se não aquilo que o Estado passa a dizer que você é. Se o Estado passa a dizer que você é bandido, é bandido. Porque bandido, agora, para eles, é gente boa. O bandido é solto, inclusive, como lá no Pará, por ordem do Hélder Barbalho, alguns bandidos iam ser, não sei se foram, soltos justamente para designar à sociedade quais seriam os caminhos que a sociedade deveria seguir para manter um distanciamento adequado nas ruas. Ou seja, o Hélder Barbalho ia pôr os presos para ver se você está mantendo o distanciamento entre os teus amigos em filas de ônibus e etc. Quer dizer, o cara acha que ele é agora o... Bom, agora ele é o... Sabe, ele tem o conhecimento de tudo o que pode ser feito na sociedade. E se apropria de pessoas que, para nós, são os delinquentes, porque estão presos, para que eles venham fazer um trabalho que, junto à sociedade, dê bem ao povo trabalhador. Bom, infelizmente, cada dia que passa mais, surgem mais coisas e nos mostram que a nossa nação está entregue, sim, a grupos criminosos. Ou seja, o rei está nu e se mostra de maneira desavergonhada. Porque, como nós vimos, o próprio STF nunca deixou de ter por membros pessoas que foram naturalmente indicadas para cumprirem o papel de defender aquele que os indicou. Isso sempre foi assim. Desde que a gente conhece, o STF cumpre esse papel. Apenas há 20 anos atrás, era mais, digamos, mais discreto. Agora a coisa tomou uma forma desavergonhada. Agora eles simplesmente assumiram suas ideologias e trabalham a favor dessas ideologias, como se eles tivessem essa condição de fazer dessa forma. Eles não precisam mais esconder. Porque esconder agora para quê? De quem? De quem por quê? Uma vez que eles são os, como disse o Marco Aurélio, supremos. Quer dizer, se tem alguém supremo, supremo é aquele que está no STF. O restante é balela, é piada, é coisa para boi dormir, conversa para boi dormir. Bom, mas como nós vimos, o STF agora, ele resolveu assumir aquilo a que veio. Por que foram indicados? E a começar pelo Dias Toffoli. Dias Toffoli, como todo mundo conhece, amigo do amigo de meu pai, ele sempre foi o advogado do PT. E como advogado do PT, parece que ele cumpria tão bem o papel dele, que o José Dirceu resolveu pedir ao Lula que o indicasse para o STF. Bom, o Dias Toffoli não me parece estar desagradando aquele que o indicou. E muito menos ao Lula. Está fazendo o papelzinho dele lá, eles se, digamos que eles se locupletam. Então eles estão trabalhando dessa forma. Mas isso não foi diferente também com o Alexandre de Moraes. Porque, afinal de contas, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e os demais, todos eles estão ali para cumprir o papel. Vejam, o Marco Aurélio Mello foi indicado pelo seu primo, o Fernando Collor de Mello. Bom, o Fernando Collor de Mello, como nós vimos, caiu por um impeachment. Dona Dilma Rousseff, por impeachment. E nós vimos, então, que tudo isso que vem acontecendo tinha motivo pelos quais eles tinham que estar indicando pessoas que os defendessem. E, dessa forma, seguindo esse raciocínio, nós não podemos imaginar que houvesse algo que fosse velado, que fosse escondido. Não, não era. Era tudo às claras. Eles faziam isso porque eles sabiam que eles iam, assim que tivesse que sair do poder, eles seriam perseguidos por conta daquilo tudo que eles tinham feito de errado. O dinheiro que eles tinham desviado, as contas mal feitas que eles tinham feito e que não tinha como comprovar. Então, eles seriam perseguidos. Então, aqueles que eles deixavam no STF seriam seus votos favoráveis para que eles não acabassem indo presos depois de sair da presidência. Bom, seguindo esse raciocínio, não há que se imaginar que, de alguma forma, houvesse algo escondido nessa forma de indicação dos ministros do STF. Não era como não continua sendo. Ou seja, cada um deles tem seus amiguinhos. Nós vimos ali o próprio Moro indicando a Malena quando ele assumiu no Ministério da Justiça. E ontem, casualmente, nós vimos que uma das que iriam ouvi-lo na Polícia Federal aqui em Curitiba foi essa Érica Malena, que já foi, inclusive, subordinada a ele. Quer dizer, fica bastante interessante. Você vai dar testemunho, você vai falar, você vai ter uma oitiva onde você vai ser ouvido justamente por alguém que já foi o teu subalterno. Quer dizer, fica bem interessante essa situação. Bom, agora nós vimos que surge alguém que pode deixar o rei nu. Então, nós percebemos a necessidade de que Bolsonaro não possa indicar a quem ele ache que sirva para o cargo. Então, é esse o trabalho que agora nós vemos, tanto da Câmara, do Senado, do STF, que Bolsonaro não pode indicar absolutamente ninguém que ele conheça. Bom, fica um pouco interessante essa história porque, naturalmente, se ele foi eleito para o cargo, ele vai indicar a quem? Ele tem que indicar a quem ele conheça. Como é que ele vai indicar uma pessoa que ele não conheça para exercer, seja lá que cargo for? Afinal de contas, ele tem que se cercar de pessoas conhecidas, pessoas que ele sabe que teria, no mínimo, a competência para fazer aquilo para o que ele esteja indicando. Mas não é o que eles querem. Eles querem que ele, por exemplo, não indique de jeito nenhum aquele tal ramagem para a Polícia Federal. Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu vi do Sargento Farrur. Sargento Farrur falou assim, que ele não conhecia bem a história do ramagem, mas pelo medo que o ramagem está colocando nessa turma toda, ele acha que o ramagem é um cara ponta de lança. Não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. E eu acabo aceitando e acabo entendendo que verdadeiramente é isso. O ramagem, olha, pelo nome eu não indicaria para nada, porque eu não conheço, nunca ouvi, não sei quem é, não faço a mínima ideia de quem seja, mas pelo que eu estou vendo, esse cara bota para correr meio mundo dessa raça esquerdopata. Então é claro que esse cara tem alguma coisa de muito interessante. Bom, eles estão dizendo que ramagem é um cara perigoso, porque é conhecido do Bolsonaro. Muito bem, mas Bolsonaro, quando indicou ao Moro, Bolsonaro também já tinha conversado com o Moro várias vezes. Tudo bem, foi enganado pelo Moro, acredito. Mas, de qualquer forma, era uma pessoa que Bolsonaro indicou. Ora, se Bolsonaro indicou ao Moro que eles acharam bom, como poderia Bolsonaro indicar alguém que não fosse bom? Quer dizer, tá, tudo bem, mas ele foi enganado pelo Moro. Bom, então eles têm que admitir que ele foi enganado pelo Moro. Segundo ponto, nós temos visto que Moro poderia, por exemplo, negociar um cargo no STF para o Moro. Não me parece assim, porque Bolsonaro já teria dito várias vezes, inúmeras vezes, que a próxima vaga do STF seria preenchida por alguém terrivelmente evangélico. Então, quer dizer, essa vaga não seria de Moro, sob pena de que Bolsonaro estaria indo contra aquilo mesmo que ele vinha dizendo. Então, não poderia ser de forma alguma de Bolsonaro, de Moro. Essa vaga teria que ser de alguém terrivelmente evangélico. E nós vimos que alguém terrivelmente evangélico foi indicado para o cargo de ministro da Justiça. Consequentemente, o Bolsonaro está seguindo uma linha, uma ordem, um caminho que parece indicar que, sim, o que Bolsonaro quer é o melhor para o Brasil. Muito bem. E por que o melhor para o Brasil? Porque eu sou evangélico? Não. Não é porque eu seja evangélico. No meio do povo evangélico também tem o que não presta. Agora, esse novo ministro da Justiça me parece ser um cara bastante sério. Ouvi uma ou duas pregações dele, gostei, sinceramente. Já vi pessoas que o Bolsonaro simplesmente não deu a mínima e que outros já teriam negociado cargos apenas para poder agradar a essas pessoas. E Bolsonaro simplesmente deixou essas pessoas andando por aí. Muito bem. Lembrando que Bolsonaro poderia indicar qualquer um para o cargo de DG da Polícia Federal. Inclusive o filho dele, que também é um policial federal. É claro que o filho dele seria um pouquinho mais difícil, até porque provavelmente não preenche ainda todos os requisitos. Mas o Ramagem, até onde consta, preenchia os requisitos. E não somente os preenchia, como a própria Polícia Federal o aceita como sendo o DG. Bom, então tem algumas histórias erradas aí desse tal Moro. E nós vamos ter que ver muito bem. O Moro, infelizmente, ele pisou no tomate. Ele não enganou o Bolsonaro, ele enganou um povo como um todo. E não somente no Brasil, ele enganou a muita gente, inclusive no exterior. E ele vai pagar por isso, porque esse povo a quem ele enganou é um pouco diferente daquele povo que seguia, por exemplo, o apedeuta. O povo que segue o apedeuta é um povo mais relaxado, mais desleixado, portanto, mais fácil de você ludibriar. Agora, a este que o Moro enganou, aí o Moro está com a vida ilhada, porque ele realmente vai ter que se explicar. Ele realmente vai ter que... ele vai ter muito tempo que ele não vai conseguir limpar a barra dele tão fácil. Espero que limpe, porque a gente o tinha como uma pessoa de muito boa índole. E isso que ele fez marcou terrivelmente para o povo brasileiro de forma geral. Bom, nós podemos ver que o Bolsonaro, ele pode indicar a quem ele queira, e ao que tudo indica, ele está pensando longe, porque ele está buscando valores republicanos e que brilhem com muita intensidade, para que assim ele possa indicar mais e mais pessoas. Ele próprio tem uma luz republicana que brilha com muita intensidade, e a sua luz já está sendo vista muito mais longe do que muitos de nós imaginamos. Nós percebemos que um lance de mestre é o que foi dado. Não se trata apenas de uma decisão monocrática de um bosta do STF que resolveu, dessa forma, achar que Ramagem não pudesse vir a assumir um cargo. Nós vimos aí que, pelo visto, como nós estamos vendo, está havendo um jogo de xadrez muito bem jogado. E no momento que o Bolsonaro teve que jogar, o lance dele foi, ele iria indicar uma pessoa que ele sabe que luta muito por valores que ferem os interesses da quadrilha criminosa liderada pelo Foro de São Paulo. Essa quadrilha criminosa teria que botar a carinha de fora através dos seus borrabostas que estão ali para fazer o serviço sujo, ou seja, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, enfim, essa raça que não vale nada e que teria que vir à tona e mostrar a que veio, digamos, impedindo o Bolsonaro de nomear o Ramagem. E por que pode ter sido já exatamente um grande lance do Bolsonaro? Porque, na verdade, este primeiro e segundo ano, ele tem que primeiro limpar a casa e ao limpar a casa ele tem também que colocar as pessoas que não estão bem colocadas, que não estão à altura, eles têm que colocar a cabeça de fora. Para eles colocarem a cabeça de fora, o Bolsonaro tem que jogar uma isca. E ele jogou a isca. E a isca era o Ramagem. E o Alexandre de Moraes sai e, como sempre, Alexandre de Moraes é mestre. Ontem ainda, no dia de sábado, dia 2 de maio, ele mandou prender pessoas que estavam fazendo uma manifestação contra ele na frente da casa dele. Veja bem, então nós vemos que Alexandre de Moraes, o cara que todo mundo praticamente está defendendo, Mamãe Falei, MBL, essa corja toda de vagabundo, o Choice, o Dória, o Witzel, o Caiado, e toda essa corja de vagabundo, os Petralhas, estão tudo defendendo esses caras do STF, porque é exatamente o que eles querem que continue. o estilo de governo que eles querem que continue. Interessante porque foi justamente esse estilo de governo que eles querem que continue que manda prender pessoas na rua, como vem acontecendo com as atitudes do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, quando eles censuraram a revista Cruzoé e o Antagonista, quando eles resolveram simplesmente passar por cima de tudo e instituir uma perseguição àqueles que eles acham que estão fazendo fake news, ou seja, eles instituíram um processo contra todos, uma grande parte dos youtubers, que para eles são os propagadores de fake news. quer dizer, não existe mais Estado Democrático de Direito enquanto esses caras estiverem no poder. Nós podemos ver que quem está mandando são eles, tiveram ontem que, através de um deputado, não lembro o nome do deputado, eles conseguiram abrir as corpos para os três que foram presos lá naquela manifestação contra o Alexandre de Moraes. Quer dizer, bandido é solto e cidadão de bem porque faz passeata ou manifestação ordeira, pacífica, esse vai preso. Se fosse queimando pneu, arrebentando tudo, depredando patrimônio público, esse não vai preso porque nunca vimos o Alexandre de Moraes mandar prender ninguém nessas ocasiões. Então, nós estamos vendo que ramagem foi, sim, digamos, a isca que, eu não digo que Bolsonaro não iria indicar ramagem, com certeza iria indicar sim, mas eu digo que, além da indicação de ramagem ser muito importante para a Polícia Federal neste momento, a indicação de ramagem era também um lance de mestre que foi dado pelo nosso presidente da República a fim de fazer com que esses caras tirassem a cabecinha deles para fora do penico e assim pudéssemos ver exatamente o que representa esse STF. Porque vimos logo, em seguida, depois da nomeação do ministro da Justiça, onde o próprio Bolsonaro dá um recado duro, direto, ao Gilmar Mendes e ao Dias Toffoli, mas nós vimos que tanto o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli saíram dali, se reuniram juntamente com os outros membros do STF e resolveram por A mais B que o STF não não iria deixar o Alexandre de Moraes sozinho. Muito ao contrário disso, iriam sim defender o Alexandre de Moraes e fazer com que o Alexandre de Moraes saia dessa como um herói. Então, a Polícia Federal acaba ficando nas mãos daquele tal Disney que por acaso e não por acaso, a gente percebe que o Disney é um amigo do Alexandre de Moraes e muito assim apropriadamente está no cargo a serviço disso, a serviço de tudo que eles querem, a serviço de tudo o que eles precisam que estejam, porque lógico, se são amigos, minha gente, não dá pra e por que que o Alexandre de Moraes faz tanta questão de que continue nas mãos do Disney. Afinal de contas, quando ele precisa mandar prender alguém, ele consegue mandar prender alguém. Quer dizer, se as polícias não estivessem aparelhadas, não seria uma ordem de prender que a polícia faria. Ou algema que ele leva preso. Não, não algema, gente. Não é assim. a polícia não serve a um governador de estado, a um prefeito, não. A polícia serve a justiça dentro do estado. Ou seja, o cara cometeu um delito, cometeu um crime, aí sim, ele poderá ser retido. Mas é diferente a história. Mas tudo bem. Bem, é claro que se a ramagem for para a polícia federal, como de fato eu tenho certeza que irá, os riscos às quadrilhas lideradas pelo Foro de São Paulo são muito grandes. E é claro que a polícia federal chegará com suas investigações àqueles a quem de direito. Ou seja, vai chegar a cada um desses que estão digamos, invadindo os espaços que não deveriam ser invadidos porque o direito não permite que você extrapole limites. A tua liberdade vai até onde começa a minha. Então é assim que funciona e pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Ramagem, até onde nos consta, é um homem de confiança. Tão de confiança que ele foi escolhido justamente pelo general Heleno para cumprir um papel na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência. Observem que o cargo que ele já ocupa já é um cargo de muita confiança, já é um cargo incrivelmente interessante. E claro, ele sendo membro da Agência Brasileira de Inteligência, é óbvio que ele sabe bem a quem ele teria que atingir lá dentro da Polícia Federal. Por quê? Porque ele conhece já os meandros de tudo, além de ele ser um homem da Polícia Federal. Ele é um policial federal. Então, um homem que pode ter acesso a todas as informações de inteligência de um país e que por esse motivo detém informações que podem colocar a nação em risco perante nações inimigas, será que esse homem não está à altura de exercer o cargo de diretor geral da Polícia Federal? Porque vejam, um homem que vai trabalhar na Agência Brasileira de Investigação de Inteligência, é claro que ele tem informações privilegiadas. Isso pode colocar o nosso país em risco perante nações que sejam inimigas. Ora, então é porque o cargo dele já é excelência. Então, por quê que ele não pode exercer um outro cargo na Polícia Federal? Ah, mas na Polícia Federal ele poderá não estar à altura do cargo? Mas por quê? Alguém tem que dizer o porquê, sob pena de que eu acho que o próprio Ramagem deveria processar esse indivíduo porque ele está impedindo o Ramagem de continuar a sua caminhada para a qual ele vem se preparando ao longo de sua vida? Ora, o que é isso? Acaso não seria isso justamente o que mais o qualifica para o cargo que ele está sendo indicado? Será que não é essa história que ele tem por trás do nome dele que o qualifica para o cargo que ele está sendo indicado pelo Bolsonaro? Bom, dessa forma é que nós percebemos o rei não só está nu, como ele se posta de forma desavergonhada perante o público e que rei é esse? É o STF o STF que está limpando a bunda com a bandeira do Brasil e com a constituição naqueles salões palacianos O STF é claro não preciso dizer para vocês que não é a instituição e sim os membros de tal instituição e assim nós devemos aplaudir sim o Jair Messias Bolsonaro pela forma como ele vem se comportando inclusive na passagem do cargo de ministro da justiça onde ele chamou a atenção ao STF que tem se mostrado moleque e de calças curtas à frente da opinião pública nacional e internacional ou seja minhas continências minha continência ao ilustre presidente da república capitão Jair Messias Bolsonaro que tem feito um trabalho digno e honrado à frente da nossa república que Deus te abençoe proteja guarde liberte restaure em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória agora e para sempre amém 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 aleluia aço selva que Deus te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus bye bye